O livro Sentimentos em Versos e Prosa do escritor e professor de língua portuguesa Alípio Neto foi lançado na noite de terça-feira no auditório da ASSIG, Associação Comercial e Industrial de Jataí. Alípio Neto iniciou seus estudos aos 5 anos de idade e se formou em 2010. Sua primeira poesia foi escrita no ano de 1996, mas somente em 1999 é que resolveu divulgar suas obras. Alípio possui várias poesias publicadas no jornal Folha do Sudoeste e na revista Clube de Escritores Piracicaba. E agora lançou seu terceiro livro com o título Sentimentos em Versos e Prosa. Neste novo livro o escritor busca trabalhar o lado sentimental das pessoas, já que o enredo da obra está diretamente ligado ao sentimentalismo. Ao falar do gênero dessa sua nova obra literária, Alípio Neto também enumerou o amadurecimento de seu trabalho como escritor. É, com certeza. Cada etapa que foi traçada, tudo, para poder estar chegando a esse momento, me ajudou muito a amadurecer, sabe, como escritor e como pessoa também. A luta não foi fácil, mas eu enfrentei e hoje sou agraciado com esse momento. O senhor poderia falar um pouquinho para a gente dessa nova obra de contos e poesias? É, o livro é intitulado Sentimentos em Versos e Prosa. O gênero é Poesias e Contos. Eu busco esse lado sentimental, sabe, é o sentimento, é o amor, é o ódio, alegria. E quando eu chego até os contos, é para poder trabalhar um pouco da questão do humor e da crítica. O livro foi prefaciado pela professora de língua portuguesa do curso de letras da UFG, Vânia Carmen Lima, que presente ao lançamento, destacou. Bom, eu tenho acompanhado toda, toda não, assim, parte da trajetória, né, de Alipio Neto. Ele foi meu aluno por algum tempo no curso de letras e por ocasião da colação de grau, eu colaborei com ele na oratória, né, ele foi orador da turma, então o discurso eu colaborei com ele nesse sentido. E já tenho lido algumas obras dele, né, e essa nova obra eu retomei, fiz uma breve leitura e não me foi difícil falar das habilidades que ele tem do trabalho com a língua, né, do trabalho com as palavras, do jogo de palavras que ele usa em todos os seus textos, em prosa, seja ele em prosa ou em verso. E conhecendo, então, essa capacidade dele e a obra em si, não me foi nada difícil falar dessas qualidades e das qualidades do livro. O que a senhora destacaria de mais importante nessa obra? Bom, toda a obra eu considero importante, porque é um conjunto, né, de todos os textos que ele fez. Mas, assim, o título é Sentimentos em Versos e Prosa, então ele usa muito a palavra, deixando evidente que a palavra, ela, por si, ela não dá conta de todos os sentidos, né, que advém dela. E em todos os seus textos ele deixou isso implícito e explicitamente. Dentre os convidados presentes ao lançamento do livro estavam membros da Academia Jataiense de Letras, familiares, amigos e, de forma geral, apreciadores do trabalho de Alípio Neto. O lançamento foi um momento cultural de muita comemoração com apresentações artísticas diversas, dentre as quais a cantora Andrina Carvalho, cantando o hino a Jataí, a dupla Cleone e Marcelo, formada por pai e filho, e apresentação de Maicon Ribeiro, sobrinho do escritor, além de declamações de poesias por outros escritores e escritoras, membros da Academia Jataiense de Letras.